Em dezembro deste ano, completa-se uma década do assassinato de Carol e do desaparecimento de sua mãe. Silvana Seidler está na lista de suspeitos mais procurados pela Interpol no Brasil. Se você tem informações que possam levar à captura da foragida, ligue para 181. Suas informações serão mantidas em absoluto sigilo. Muito obrigado pela confiança e parceria. Até o próximo Linha Direta. Boa noite. Madrugada de sexta-feira no Oriente Médio, tomada por relatos de agências de notícias do Irã, dando conta de explosões na região onde fica o maior centro de pesquisa nuclear do país. Segundo a rede de TV americana ABC, que atribui a informação a uma autoridade do governo dos Estados Unidos, as explosões seriam uma resposta de Israel aos mísseis e drones lançados pelo Irã contra o território israelense no fim de semana. Mais cedo, nesta quinta-feira, o Irã advertiu que poderia mudar sua política atômica, hoje, pelo menos oficialmente voltada só para fins pacíficos, se Israel mirasse instalações nucleares do país. Você vai ver também, economia pressionada, ministro da Fazenda e presidente do Banco Central avaliam o cenário de juros altos por mais tempo no mundo. A Júlia Duailivi fala dos possíveis desdobramentos da decisão do ministro do Supremo, Nunes Marques, que retirou a tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério de Andrade. Levantamento sobre garimpo na Amazônia traz os impactos para a floresta e para a população local. No futebol tem a demissão do técnico do São Paulo, Thiago Carpini, e os gols da primeira vitória do Botafogo no Brasileirão. Tudo isso e mais, agora no JG. Começamos com as informações até agora disponíveis sobre as explosões reportadas pelo Irã em seu território. Ainda não há confirmação de que se trate de retaliação israelense ao ataque iraniano do último fim de semana, quando mais de 300 drones e mísseis foram lançados contra o território de Israel. Segundo uma agência iraniana de notícias alinhada ao governo, uma série de explosões ocorreram durante a madrugada. Vale lembrar que o horário do Irã está seis horas à frente do fuso de Brasília, na cidade de Isfahan, que fica a 340 quilômetros ao sul da capital Teherã. Isfahan é a terceira maior cidade do país e tem, em sua vizinhança, uma grande base aérea e, mais importante, o maior centro de pesquisa nuclear do Irã. O site Flight Radar mostra que as autoridades iranianas estão desviando todas as aeronaves, limpando o espaço aéreo dessa região e desviando todas as aeronaves das proximidades. Uma outra providência, voos com destino e origem na capital Teherã estão sendo cancelados. Nós vamos direto a Nova Iorque com o Jorge Pontual, que nos traz as informações, mais informações disponíveis até aqui, no meio de muitas dúvidas ainda. Boa noite, Pontual.